E aí, meus queridos, aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Espero que você goste, se você gostar, não esquece de avaliar, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Lembrando, tem playlist cheia de vídeo de Fortnite e muitos outros jogos aí no canal. Então, não deixe de clicar depois aí pra ir lá e ver tudo, tá bom? É nóis, um beijo, bom vídeo e tchau! Vou pra fonte, vai. Super Salgada, a fonte mágica. Eu espero que mais coisas como esse Thanos aconteçam no Fortnite, mano, porque, olha, o que eu me diverti com esse jogo hoje não está escrito, velho. Tem alguém mandando trap aqui. Tem alguém mandando trap aqui. Nossa, tá do meu lado aqui a manopla. Meu amigo, vambora. Vambora sem pensar muito. Tchau, 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 tchau. É que é a passagem secreta, não é? A passagem secreta dos super-heróis vai fazer todo sentido agora. Thanos estapou a cidade. Recebemos um chamado da nossa base dos heróis. O desafio existe, hein? O desafio está vivo. Colar a bomba na cara do Thanos. Será que agora vai, clã? Vou cacar por essa aqui. Será que agora vai, clã? Ele está bem perto, mano. Eu vou lá, velho. Não importa se eu morrer, eu só quero colar a bomba na cara dele. Ih, outro... Não, ele matou alguém. Saco. Agora tem que parar de morrer por Thanos, mano. Quem acredita, manda um aí no chat, mano. Pode mandar o número um aí, que eu vou saber que você está acreditando que eu vou conseguir fazer o nosso desafio de colar a bomba na cara desse imbecil. Olha o bicho ali, velho. Não podia ter errado esse tiro. Ah, mano. Eu estou errando tudo, velho. Olha, velho. O que está acontecendo comigo, mano? Eu estou errando tudo, velho. O Thanos fugiu. Nossa, o Thanos está indo para o choque, velho. Que imbecil. O Thanos fugiu. O Thanos fugiu. Nossa, que bala. Thanos, me ajuda, garoto. Acertei. Ih, está assistindo já. Thanos. Thanos. Vem cá. Vem, bonitão. Vem, garoto. Isso, assim. Vem. Vem para o patifinho. Estou. Correi. Colei. Agora foi. Já era, amigão. Colei a bomba, moleque. Agora foi. Agora eu colei a bomba na cabeça do bobão. E vamos pegar esse maluco que estava tretando comigo. Caraca. Agora foi, velho. Você está maluco? Puta, esse golpe é muito ruim, mano. Na moral. Mortíssimo, mortíssimo, amigão. Esse aí estava me pentelhando. Opa, peguei cover. Não! Não! Morri. Morri no choque. Ah! Ah, mano! Na moral, velho. É isso que é o problema, mano. Você dá um clique errado, velho. Eu pulei na hora errada ali e eu me lasquei, mano. Se eu pulasse ali, eu ia morrer também. Não tinha o que fazer, não. Ah, que raiva, velho. Na moral, na moral. Estou chateadíssimo. Vamos embora. Espera aí. Deixa eu ver se eu consegui colar. Deixa eu ver se eu consegui colar. Agora foi, mano. Não é possível, velho. Agora foi, velho. Eu colei a bomba na cara dele. Eu joguei três, mano. Uma delas tem que ter pego. Quem acredita aí comigo, já deixa o seu curtir na live. Estamos com 5 mil curtidas. Estamos com quantos compartilhamentos? Deixa eu ver. Chegamos aí à marca de 1.020 compartilhamentos. Muito obrigado. Já vou começar a agradecer porque é muita gente. Agradeceu o Leandro, o Anderton, a Paloma Reis, o Leonardo Oliveira, o Tric Silva CR, a Jennifer Ritelli, a minha mãe. Compartilou de novo. Guguzinha. Ó, tá bom. Você quer dizer se eu estou conversando com a minha mãe que o discurso está sendo bom. Vai, vai. É aqui, é aqui. É aqui que eu vou tentando, não foi? Mas aqui é que foi aquela... É aqui, é aqui, é aqui. Calma, 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 calma. Diminui a velocidade. Beleza, vai, vamos lá. Ó, ele veio. Cadê o Thanos? Tá ali, beleza. Foi, ó, ó, ó. Nossa, essa doeu, hein, Thanos. Não é por nada, não. Tá, deixa eu trocar. Acho que é o C que desgruda a câmera, beleza. Aí, ó, 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 ó. Ih, garotão, menino Thanos. Na manopla, vi... Na fucking manopla. Nossa, ele tomou um bocaço aqui. Olha o Thanos sendo estompado por geral. E eu cheguei em mais, né, mano? Deixa eu ver se ele meia alguma... Nossa, eu colei essa aqui, moleque. Olha onde eu colei essa aqui, moleque. Olha essa aqui. Não, não, pelo amor de Deus. Não perde, não perde. É, meu Deus. Meu Deus, não perde. Mexe a câmera aí. Olha onde colou essa aqui, mané. No piruzão. Olha isso aqui. Olha o maluco apanhando até cansar, velho. Eu já subi a parede. A mina desse lado tava arregaçando ele também. Ai, 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 ó. Oh, my God, brothers. Tá aí a manopla, ó. Como ela ficou. E aí, ó. Vem pra ti, filha. A trocação. Olha essa bala que eu dei na cara da mina também, né, parceiro? Se liga. Ai, disputa. Ai, eu tomei tiro das costas ali. Aquela mina na casa que eu não tinha matado. E aí, amigão? Ai é só chorar, ó. Olha como ele faz, velho. Que da hora. Tá maluco, né, mano? Ficou muito louco isso aqui. Cê tá doido. Vambora. Vamos sair dessa partida aqui. É, meus queridos. Deixa eu continuar mandando salve pra quem compartilha. Então é a Jenny.